Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanius, o Ar-God! Exatamente, estou aqui com o meu querido Deus da Guerra, o Alanius, a Kitsung, que transforma em todo mundo, até nos personagens ruins desses jogos. Aqui, né, não tem preconceito. Tem não, até nas coisas lixosas que a Midway fez aí, o Alanius se transforma também, poder dar aquele contraste delicioso ali com coisa boa que é o Mortal Kombat. E hoje, rapaz, como vocês pediram muito quando a gente fez lá sobre os piores clones do Mortal Kombat, vamos falar de War Gods, que é, digamos, um primo distante aí do Mortal Kombat, entendeu? Feito pela mesma empresa que é a Midway, e a gente vai falar aqui dos 5 piores fatalities desse jogo. Sim, ele tem os seus fatalities, como dizem no jogo ali, né? E a gente fez uma seleçãozinha maravilhosa aqui pra vocês, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jardim vai poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanius, comece aí com o primeiro fatality zoado de War Gods dessa lista, cara. Cara, o primeiro fatality vai pra vala. Nossa, eu não tinha sacado essa aí não, meu Deus do céu. Vai ficar o trocadilho pra vocês entenderem na hora que assisti. Mas antes de mostrar ali o vídeo, eu só queria abrir um comentário que vai ser daqui pra frente pra todos em comum. Esse lance de fulano, Wills, fatality, não tem nada a ver pra mim. Por que a gente já não mandou um fatality do mesmo jeito, entendeu? É, já começa a zoar daí. Então vamos começar deboiando aqui o fatality que vai pra vala. Então o primeiro realmente foi pra vala no final dele ali, porque fica legal. Ela invoca a churrasqueira ali, taca ali o pedaço de carne em cima. Mas depois os negócios viram carvão. Eu não sei, ficou estranho, cara. Eu não consegui entender por que o cara joga um bife e tira um carvão. Cara, isso foi uma coisa que também fiquei pensando sobre aqui, quando o Alanis até me mostrou esse fatality. A execução dele é muito boa, entendeu? Ela levantando aquele negócio ali, botando fogo ali no bonecão, entendeu? Fazendo ele queimar. Aí depois ele se transforma. Na verdade ele nem se transforma não, né? Dá um pique de frame assim. Do nada a gente vê uma coisa totalmente diferente do personagem que tá ali em cima. Que a gente não sabe se distinguir. Se é um peru assado ou sei lá que bosta que é aquela. Nem parece um peru na verdade, né? Mas, tamo aí, é um fatality muito zoado. E vale a curiosidade também aqui sobre a personagem, né? A Vala. Que é a Carrie Hoskins, né Alanis? Que é a mesma que faz a Sonya no Mortal Kombat 3. Exatamente. A personagem ali, eu achei a caracterização dela interessante. Mas, achei muito bizarro a questão do ponto final ali, do que acontece. Tipo, não faz sentido aparecer aquele bloco de carvão ali. Ele tá na lista porque, no final de tudo, ele acaba dando uma broxada. Porque a gente hoje tem uma visão diferente, inclusive, né? Mas, não é pra esperar um bloco de carvão ali. E o próximo fatality dessa lista maravilhosa aqui, meus amigos. Continuando descendo essa ladeira maravilhosa do Orgoids. É o fatality de um dos personagens que eu mais gostava desse jogo, quando eu jogava, entendeu? Que é o Anubis. Então, vamos conferir aí. Vamos lá. Esse fatality do Anubis, o conceito dele é bastante interessante até. De cair o sarcófago ali em cima do cara. Só que, quando ele abre ali o sarcófago e mostra o personagem já mumificado. E ele... Mexendo ali dentro. Eu falei, ah não, cara. Pelo amor de Deus. Vocês podiam ter usado esse sarcófago pra poder, de repente, esmagar o boneco. Alguma coisa do tipo. Mas não fazer ele entrar dentro da parada, mumificado e fazer um um ainda, mano. Não. Achei fraco. Eu também achei fraco por conta disso. O Anubis era um dos personagens que eu mais gostava de jogar, porque ele era o Anubis. É um fatality que fica sem graça. É um fatality de chapolim, sabe? Não tem violência, não tem nada. Cai ali o sarcófago, o cara já aparece mumificado dentro ali. Tá certo que ele é um deus da guerra. O sarcófago caiu, aí ele, com o poder de divindade dele lá, fez as bandagens mágicas aparecer em volta e volta da cara. Nada a ver. O sarcófago cai, aparece aquela puta poça de groselha embaixo ali. E aí? Por que que sai fumacinha do cara na hora que ele tá lá dentro, entendeu? Você acha que faltou um pouco de criatividade? Mas continuando aqui, né? Então a gente tava andando, deu aquela mancadinha. Agora deu uma tropeção. E aí agora a gente vai começar a se estrupiar, capotando aí, descendo ladeira abaixo. Porque aqui já começa as faias miseráveis, né? A gente vai pegar aí o fatality da Pagan. Vamos dar uma olhada aí, pra ver como é que é isso daí. Então a Pagan, como o nome sugere, ela tem essa ideia de paganismo ali, né? O que não deveria ser exclusivo dela, né? Acho que todos deveriam ser pagans ali no jogo. A ideia é que esse efeito sonoro de Space Ghost nessa medusa ficou zoadíssimo, cara. E se não bastasse o efeito de Space Ghost, que sentido faz aquela cabeça de medusa crescer e soltar um raiinho pelo olho pra explodir o cara? Exatamente. Se eles tivessem deixado somente ali a medusa aparecer na cabeça dela, né? Petrificando o cara. E ela mesmo, a Pagan, destruísse o cara de alguma forma, beleza. Mas esse raiozinho depois dela crescendo a cabeça da medusa ficou muito tosco, velho. Ela tem um raio que sai do olho com um barulho de Space Ghost, como disse o Alanius. Pra quê, velho? Não precisava disso, entendeu? É, ficou bizarro. Os caras importaram efeito sonoro ali da Hanna-Barbera. Não achei que ficou legal, não combinou. E o Kratos, depois do Mortal 9, fez o mesmo Fatality, mostrando que dava pra ser melhor. Exatamente. E o quarto Fatality dessa lista maravilhosa que a gente tá trazendo aqui pra vocês, meus amigos, é de um outro personagem aqui, chamado Sci-Fi, que a gente vai comentar nesse momento pra vocês, que é igualmente zoado. E dessa vez, meus amigos, a gente não trupecou, não. Dessa vez a gente escorregou mesmo, já tá ralando é todo lá nessa ladeira maravilhosa. Então bora conferir qual que é. Então, Alanius, isso me deu uma sensação de Sector, de Cyrex, na verdade, né? Vendo o Fatality do Sci-Fi aqui, porque ele mexe no bracinho dele ali, né? Ele ativa os mecanismos e tudo mais. Aí, rapaz, ele chamou um disco voador, que já devia estar lá na esquininha ali da arena, esperando, entendeu? Falou assim, ó, eu sei que ele vai me chamar no final aqui, já vou ficar a postos, vou poder chegar rapidão, entendeu? Porque senão esse Fatality vai demorar pra caralho. Então, cara, é muito engraçado. Ele aperta os botões no braço, imediatamente aparece um disco voador ali, chegando em cima do cara. Aí eles soltam um raio, ao invés de abduzir o cara, fazer alguma coisa, explodir o boneco, sei lá, velho. Não, ele solta o raio ali e o cara começa a derreter, ele simplesmente vira uma água. E o mais curioso é que ele não vira alguma groselha, igual foi com o Fatality do Anubis, por exemplo, entendeu? Não, ele simplesmente derrete ali, entendeu? Fica todas as cores do personagem misturadas ali no chão, naquela aguinha que cria, entendeu? Nossa, é muito zoado, Alandes. Os personagens são feitos de aquarela, ué. Nossa, cara, eu vou te falar um negócio, não. Ficou zoado, cara. Tipo, vai derretendo ali, a gente sabe que faltou muita coisa. Os caras poderiam ter feito uma arte diferente, simplesmente utilizando as mesmas cores ali, deram uma distorcida. Ficou ruim, eu não gostava nem na época, achava que tinha ficado muito podre. E outra coisa é que você percebe que as mesmas faíscas que saem do cara, as faíscas que saem do Fatality que foi da vala. Então mostra aqui, o raio é quente. Então não vem falar que ele tá desintegrando as moléculas e tal, que tá fazendo alguma coisa nesse sentido, porque não tá, entendeu? Ele tá derretendo o cara porque o negócio é quente. Mais um Fatality do War Gods e vamos para o finale dessa lista aqui, Alanis. Grande finale, o último da lista. O grande desespero, Warhead. Vamos dar uma olhada nisso aqui, que é aí, essa aí é de doer. O cara manda porrada de míssil tomar rock no mano. Tô chutando, tá? Não sei que míssil é aquele. Eu sei que é uma porrada, o Smoke com muito menos explodiu a terra e esse daí causa uma explosão com cogumelo que só desintegra o cara. Parabéns, Warhead. E eu achei zoado esse Fatality, porque quando os míssil acertam o personagem ali, ele fica lá com os bracinhos pra trás, tomando os míssil e tal. Eu falei, caramba, mano, o que vai acontecer com esse cara agora? Ele tá tomando essa pancada de míssil aí, não rolou nada, entendeu? O boneco não explodiu, não desmembrou, não fez nada. Aí, de repente, aparece aquele cogumelo de explosão nuclear mirim, entendeu? No personagem ali. E que nem o Alanis falou, ó, desintegra o personagem daí. Não tenho palavras pra poder descrever o sentimento ao Vesifatality, entendeu? Eu não tinha na época, não tenho até hoje. É zoadíssimo aquele monte de míssil pro cara explodir só no final. É uma explosão que é só no cara, não afeta mais nada. Ele faz um buraco esquisito ali no chão, entendeu? Que parece uma erosão, simplesmente. Bem, é embaixo do cara só, né? É, e é embaixo do cara só, mais nada. Horrível. Warhead, você tá de parabéns. Você conseguiu um dos piores fatales que eu já vi. Exatamente, meus amigos. E a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa lista dos 5 piores fatales de Wargods. Vocês tinham pedido pra gente poder trazer esse jogo aqui, que é da Midway, né? Mesma empresa que ajudou na produção do Mortal Kombat antigamente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí embaixo pra vocês qual desses foi o pior. Se vocês têm uma lista um pouco diferente da gente aí deste jogo, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou que vocês fizeram uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!